Se amanhã você acordar E o sol não se levantar Lá eu estarei Se a escuridão vem amedrontar Minha mão vai te segurar Lá eu estarei Lá estarei Quando a cruz for mais pesada E seu coração clamar Vou ouvir Lá estarei Quando muitos te ferirem E as lágrimas rolarem E em sua face Lá eu estarei Se amanhã você acordar E o futuro não enxergar Lá eu estarei Tão certo quanto as estações Sempre voltam para renovar Lá eu estarei Lá estarei Para oferecer Para oferecer Meu ombro Meu abraço mais amigo Com carinho Lá estarei Quando te abandonarem Se a solidão chegar Lá estarei Lá estarei É promessa de amor É promessa de amor Eu estarei Eu estarei Lá estarei Lá estarei Lá estarei Lá estarei